Foi confirmado agora. Atacante negocia sua ida ao cabuloso. Veja mais. Fala torcedor do Cruzeiro. Se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as atualizações que faço sobre a Raposa em primeira mão. A diretoria do time mineiro continua no mercado a fim de fechar com alguns jogadores para essa temporada. Ronaldo e sua equipe estão a topo vapor e tentam fechar a contratação de um nome conhecido do futebol brasileiro. Para não perder as últimas notícias do Cruzeiro em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo ou para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado. Continuando. O Cruzeiro voltou a carga para contratar o centroavante Gilberto e se anima com a possibilidade de tê-lo já neste início de temporada. O experiente jogador de 33 anos tem contrato com o Alvazo, dos Emirados Árabes Unidos, até o meio de 2023. A retomada e o avanço nas negociações, noticiados inicialmente pelo jornalista Samuel Venâncio e o portal Deus Medibre, foram confirmados pelos superesportes. Gilberto já pode assinar pré-contrato com qualquer clube e deixar o clube árabe no início do próximo semestre de graça. Porém, a intenção da diretoria Celeste antecipar a contratação e tê-lo de imediato, ainda no começo deste ano. A reportagem apurou com uma pessoa ligada a Gilberto que o centroavante deseja retornar ao futebol brasileiro e vê com bons olhos a possibilidade de atuar no clube gerido por Ronaldo. E aí, torcedor? Na sua opinião, Gilberto é um bom nome para o ataque do time azul Celeste ou não? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.